Música Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o seu conceito, ela quer o seu conceito Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar Pra eles eu assalto o tempo, pra eles eu assalto o foto Mas valeu o seu piorão, mas valeu o seu que não tá nos à tropa É o seu conceito, deixa chota nessa tropa Música Mil tgane-te e me apaixonei Eu não vi o que eu liberei Vai liberar, vai liberar Me pera um barco de um doze e as peretas, vai em pé Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda Eu fico de quatro, bota a mão na minha nuca Nascer pensando machucar Machuca, 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 machuca Me taca peruca, você é feira, puta Machuca, 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 machuca Me taca peruca, você é feira, puta Eu fico de quatro, bota a procura de cachorrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safrada Então sarra, 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 sarra Hoje eu tô safrada Gosto quando sarra em mim com uma gota e de cajada Gosto quando sarra em mim com uma gota e de cajada Eu vou passar sarrando Agua aqui do pé tão de preta Os amigos de grana, eu vou pra geleteta Tira do corpo e levanta a mão Toca a pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Tira do corpo e levanta a mão DJ Rodrigo chegou, virou não, aquece a jota Que o moleque tá embraçadão e bate cada piroca DJ Rodrigo chegou, virou não, aquece a jota Que o moleque tá embraçadão e bate cada piroca DJ Rodrigo, toca aqui ela Não tem hora e nem lugar, essa puta que é da, que é da E não tem hora e nem lugar, que Rodrigo ela dá, ela dá Aí depois que eu começo a beber, depois que eu começo a fumar Fica louca querendo foder, a buceta começa a piscar Ela põe seu mesmo nar de leite, a caixa tá pra rapazianar E não tem hora e nem lugar, essa puta que é da, que é da E não tem hora e nem lugar, que Rodrigo ela dá, ela dá Eu não consigo parar, de pensar em você Só de ouvir o seu narco, da vontade de fuder Te ter com a camada, sou uma pirota Esse jeito louco que me importa Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Tudo nada é choque Você me comeu de jeito no cartão da sua casa Me botou a pica, eu que só ficar contigo Tiro minha roupa, comida, checa, me deixo toda suada Eu tava lidando, esse novinho é um perigo Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Libera para o novinho, cozinha xereca Vai liberar, vai liberar Libera para o novinho, cozinha xereca Vou na grita do DJ, novinha, tu quer o quê? Irmãos, esse aí é o Thiago Silvestre O pai da facção Vitória na queda Eu vou desafiar você Você diz que sabe pensar Você diz que sabe vender Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Vitor não cansa Então senta na piroca piranha Toma cuidado que é piruvagia nela Desce xereca Sobe xereca O DJ do baile de peco de pé na meta Desce xereca Sobe xereca Vai tomar cuidado que é piruvagia nela Lá no nós passando o baile Portando a glop e na cinta Entorpecendo de lança Chamando a atenção das mina Nós é mídia na favela O DJ que deu o papo Pouro grosso na novinha Pirocado e carimbaço Caralho Eu roço Eu passo Eu roço Eu passo Tem 14 olhando as vezes O DJ arranco o cabaço Eu roço Eu passo Eu roço Eu passo Tem 14 olhando as vezes Os DJ arranco o cabaço Todo interrompido Salva da ela e porque ela é só ganha Vixe ela doce porante pra mim que é uma porra Então porra que ela é centrada na ponta Bota pra brindar Vai ouvindo aí Vai continuar aí Se ligando aí meu irmão Esse é o Thiago Silvestre porra Isso a Globo não mostra No bairro do DJ Rodrigo Não aconteceu Não duvida da roguinha Mas olha no que deu A dor chegou na verdade Eu abriu Eu abriu Eu abriu Eu abriu Eu abriu Eu abriu Você é a sacada A minha vida Eu abriu Novinha Eu nunca vi Me mudando Tampudo Assim você Acaba com o meu peru Nem cê quer a força Mas cê tá com força Cê sente a vontade Eu abriu Eu abriu Eu abriu Só que eu sou safado Vou pra baile de favela Pra dar pus em longa boca Vem, 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 vem Vem tacar piroca e me mete nessa buceta Vem tacar piroca e me mete nessa buceta Vem tacar piroca e me mete nessa buceta Vem patrão vem mete forte Vem o frente mete forte Vem gerente mete forte Vem vapor vem mete forte O radinho vem mete forte Vem, 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 vem Vem patrão vem mete forte Vem o frente mete forte Vem gerente mete forte Vem vapor vem mete forte O radinho vem mete forte Bota na minha bolsa, vem, 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 vem Bota na minha bolsa, vem, 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 vem Novinha se prepara, vou te colocar, sou um pedacinho Vou te colocar, sou um pedacinho Esse é o novo adorandinho, o tempo do safadinho Novinha se prepara, e hoje eu vou te colocar Só um pedacinho, vou te colocar, sou um pedacinho Te ofereci um pedacinho pra não pedir um pouco mais Vou te colocar, só no meio pra trás Vou te colocar, só no meio pra trás Oi pra as notinhas, safadinhas, me pedir um pouco mais Vou te colocar, só no meio pra trás A festa aí animada, como alguém de lá gritou É, 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 é Você achou, o parda se revela, Santinha Fudeu, 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 fudeu É o Sheik, é o Sheik que comanda a putaria É o Sheik, é o Sheik que comanda a putaria Aqui na favela, aqui na favela É o Sheik, é o Sheik que comanda a putaria Só shake, só shake, só shake, só shake Mano o nosso, mano o Alex, mano o Bruno, mano o Ica O Jorginho, mano o Bruno, o Kaique, mano o Wex, o Negueba São eles que financia, são eles que patrocina Sabe que a firma é rica, eu vou pelo que falou Então vai pegar a missão Quando o salta a do shake, encosta por cê, por cê, por cê Tá no chão, encosta por cê, tá no chão Esse aí é o G Rodrigo 22, pô É, 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 é o Jake que comanda a putaria Aqui na favela, é o Jake, é o Jake que comanda a putaria Só shake, só shake, só shake, só shake Mano o Oscar, mano o Alex, mano o Bruno, mano o Ica O Jorge, mano, o Bruno, o Kaique, mano, o Maestro, o Nequeba São eles que financiam, são eles que patrocinam Sabe que a firma é regra, pegou pelo que falou Então vai pegar a lição, não pode salva-se E esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda E aí no drama, e aí no drama, e aí no drama É o shake, é o shake, é o shake, é o shake Piranha tu quer fudê, fudeu gostoso na cama Pega um shake de cinco e levar o nego Pega um shake de cinco e levar o nego Que ele vai te botar na sua bucetinha Que ele vai te botar na sua bucetinha Então desce gostoso, faz o seu corpo de mola Vai se andando, rebolando, aí por cima da pílula Com dor novinha, tão sensual Desce, frisa, por cima do pão Me faz um favor, vem, relaxa e mexica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem, menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem, menina na casa Vou te derrubir, me salva da cana Porque ela só ganha, me gelado, dona de barilha e de maconha E depois que ela se engana, conta Bota a pica, vai relaxa na pica Minha da boca pingana é a sensação Passagem com pica, me enrosca com o mão DJ, que assim dela é a sensação Passagem com pica, me enrosca com a mão E se ela esmai, ela a caspai Com movimento fanático, faz a missão Se eu não consigo parar, porquê Você não é no house, mas eu queria botar uma hora em você Amesca com puro, brasco, br是mai Na pica, vaiобрar uma hora em você Vem, menina, rabia, arraca, minha opica Vou te derrubir, me unicornar, tem alguém Traz frontil! Mbringing, machencar, pe trazar Quando aguarda, vira na pica E em Baum, outragem, mo comprende Que assim dela bullying vai reactors Eu tô chapada, eu tô loucona, eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda, na maconha, tô na onda, sem vergonha Eu tô chapada, eu tô chapada, eu tô chapada Eu tô chapada, eu vou te ligar mais tarde, te mostrar como é que é O futuro gostoso, e o que tá me botando é Vou te botar de lado, vou te botar de lado Vou te botar de mente, eu vou te fazer mulher E aí tu solta na vida, aí tu solta na vida E aí tu solta na vida, eu vou te fazer mulher Agora é quieta, agora é quieta, agora é quieta Agora é quieta, agora é quieta Estadinha, agora é quieta, eu vou te fazer mulher E aí tu solta na vida, eu vou te fazer mulher Tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que a bandida gosta E aí tu solta na vida, tá lá Aí tu solta na vida, e aí tu solta na vida A pala merda é a pala xereca A pala merda é a pala xereca Aspadinha, careca E foi rebolando, perna aberta Gordinha, panela Toma toma os três pega Toma pica na xereca Toma toma de latim Toma pica no cusim Toma toma os três pega Então tô vendo o telefone Nem branquea dela Faz o teu tatu e chacol No meu ar dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Graças dela na vontade Que meu nome é de petulela Eu vou te fazer gozar Eu vou te fazer carinha O passado me partiu No seu caminhão O passado me partiu No seu caminhão Patul, Patul, Patul Patul, Patul, Patul Música 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 Fica com garra, o bote do porta-fum Nomeia, você não é Lohouse, mas eu queria botar uma hora Ei, esse é você Vai ouvindo aí, vai continuar aí, siga aí meu irmão Esse aqui é o dia Rodrigo 22 Fica caralho, porra, que são imitações Eu vou dar o papo reto, o bote do porta-fogo Que amarra é cutaria, puta puta cutaria Oh, oh na xereca, oh na xereca, oh na xereca, tudo lá dentro Machuca, machuca, congarra Um bote do porta-fum Vai caralho, vai caralho, vai caralho E se for que você foda a porra toda, vamos, vamos sair lá pra gritar Você quer, você quer, você quer, você quer, você quer, putaria Eu gosto muito pra caralho, pra caralho, pra caralho Agora empurra, 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 bem tivesse Corre, empurre, empurre, empurra Na buceta, empurre, empurra Na buceta, empurra, na buceta Na buceta, empurra, na buceta empurra, na buceta, buceta buceta Vai ouvida aí, vai continuar aí se ligando aí meu irmão esse aqui é o Senhor Rodrigo 22 isso, a troca agora vamo cair lá pra gritar Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer ficaria? Eu gosto muito pra caralho empurra, empurre, empurra empurra, empurra, empurra tempo, empurra, empurra, na buceta empurra, na buceta empurra, no po kind ta... Que isso, hein? Porra com a blusa no chão Pra não meter no cimento Meter, 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 Mete Deixa arder, Deixa arder, Deixa arder Mete, 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 Mete Sexo, horrores, sexo, horrores, sexo no chão Deixa da Lomitê vem, 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 vem cá vê que vai arrastar ela Para a forma direta Porra, 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 porra Porra, 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 porra T have, on a note Ticuadinho 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 Ponte da lojinha Ticuadinho Ponte da lojinha Ponte da lojinha Vem que vem, vem que vai rastará B Mullion Vem que vem, vem que vai rastará Fica na xereca, vai, fica na xereca Fa어�a e a docu Fica na xereca Vem que vem Que vem, vem que vai rastará Vem que vem, vem que vai rastará Oi, eu sou, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Te saem na relavém Já tamra ponta pro ardente Tá piscando a buceta com o boneco do Elas tão metendo tonka, elas querem o estrega-esprega Tão vendo sem calcinha, corra, fica na xereca Fica na xereca, vai, fica na xereca pra novinhar É, fica na xereca, vem que vem, nos pega, estrega É, fica na xereca, vem novinhar Na milunga, estrega, estrega, vai Fica na xereca, vai, fica na xereca pra novinhar É, fica na xereca, vem que vem, nos pega, estrega É, fica na xereca, vem novinhar Na milunga, estrega, estrega, vai Toma, fica na xereca, vai Fica na xereca, vem, 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 vem Arrasta ela, fica na xereca pra novinhar É, fica na xereca, vem, vem, toma Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, meu irmão Esse aí é o DJ Rodrigo 22, pô Isso a Globo não mostra Aí nós toca, eles curtem, eles copiam, eles gostam Se a Globo não mostrou, o DJ Rodrigo 22 mostra Esse aí é o DJ Rodrigo 22